Não pode haver expressão mais bela dessa era do que este Napier de 60 HP. Originalmente construído para correr, foi finalmente vendido pelo Napier em 1914. O seu proprietário teve apenas quatro meses dourados para o conduzir, antes da Primeira Guerra Mundial ter posto um fim à era dos veteranos. Legenda Adriana Zanotto